Você tem ideia de quantos homens abortam seus filhos? Hoje eu vou usar esse espaço do meu canal para colocar a minha opinião sobre o aborto masculino. Você conhece algum homem, se é que se pode chamar isso de homem que abortou? Escreva aí nos comentários, compartilhe esse vídeo com os homens que abortaram seus filhos em vida. Na mídia, atualmente, vem se discutindo muito sobre a polêmica questão da regularização do aborto feminino. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tem gente que não tem opinião formada, mas o papo deste vídeo é sobre o aborto masculino, ou seja, seu filho nasceu. E agora? Nós viemos de uma estrutura histórica em que o homem raramente era o responsável pela educação e pela criação dos seus filhos. Por várias gerações, o homem saía para trabalhar enquanto a mulher ficava em casa cuidando das crianças. Muitos séculos se passaram dentro dessa estrutura, mas que fique bem claro, eu não estou dizendo que assim era perfeito, ou que assim era o certo, ou que assim era melhor. O que eu estou dizendo é que isso é um fato histórico e a nossa sociedade patriarcal, ela foi construída assim. Via de regra, claro, sem generalizações, eu poderia dizer que o homem sempre abortou os seus filhos, uma vez que a educação e a criação das crianças sempre ficavam na responsabilidade da mulher. Nas últimas décadas, temos visto, de uma forma muito nítida, uma enorme quantidade de homens que abortam. Esses homens, inclusive, que muitas vezes se manifestam contra o aborto feminino, mas que, dentro das suas próprias casas, abortam seus filhos. Quantas vezes eu vi pais que abandonaram seus filhos dentro da própria casa, não lhe dando atenção e, pior, espancando e negligenciando diariamente. Quantas vezes eu vejo pais separados em que o homem não se dá ao trabalho de ligar para os seus filhos? Fazer uma simples ligação, mandar uma mensagem de WhatsApp, participar da educação dos seus filhos, fazer o seu papel de pai. Ser separado não é desculpa para não ser pai, que isso fique bem claro. Quantos pais realmente participam da vida escolar dos seus filhos? Quantos vão nas reuniões de escola? Ah, mas eu trabalho. E a mãe? A mãe não trabalha? Ela pode faltar no serviço e você não? O seu trabalho é mais importante do que o dela? É isso? Se eu for falar de pensão, putz, aí ferrou tudo. Quantos e quantos pagam de 200 ou 300 contos de pensão e acham que estão fazendo um favor para a mãe? Quantos nem sequer se dá ao trabalho de pagar a pensão e não dão a mínima para as necessidades materiais e emocionais do seu filho? Será que esse inútil tem noção do valor de um litro de leite? Bom, litro de leite pode ser que ele não saiba, mas o valor da cerveja, ah, isso daí ele sabe tranquilamente, de cor e salteado, onde tem promoção de cerveja, o cara sabe. Mas o valor do litro de leite, o valor de um remédio, isso daí o cara não sabe. O pior hipócrita que existe é esse que paga cidadão de bem e que aborta seus próprios filhos. Para esses, eu me recuso chamar de pai. No máximo, é um fornecedor de esperma, sem escrúpulo, desonesto, hipócrita, um bandido que merece ser expurgado da sociedade, um inútil que merece estar preso pelo abandono daquele que você gerou. Lembre-se, a mulher não faz filho sozinha. Aos pais que realmente cumprem com seu papel de pai, que educa, que cuida, que cria, que compartilha com a mãe as responsabilidades da criança e para aqueles, ao que se unirem com outra mulher que já possui filho, tendo este sido abortado por um inútil, o meu mais profundo respeito e um desejo de um excelente dia dos pais. Pai, e não o fornecedor de esperma. Se você constituiu uma nova família, ajuda na criação do filho de outra pessoa, mesmo que essa outra pessoa não tenha abandonado o seu filho, mesmo que seja um pai presente, mas se você assumiu essa responsabilidade de construir uma nova família que já veio com filhos de outra pessoa, dando a essa criança a oportunidade de ter o verdadeiro pai, meus parabéns. Te desejo um feliz dia dos pais. Então, caro indivíduo, se você é a favor da vida e da família, comece cuidando dos seus próprios filhos. Um forte abraço, até o próximo e um excelente dia dos pais, para os pais de verdade.